Paz e Arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Vai se virar Vai se virar Eu preciso de um cachorro Eu preciso de um amigo Os meus amigos me abandonaram Pensando que eu tivesse perigo Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Vai se virar Vai se virar Pois além de um grande amigo Eu preciso de alguém Que me trate com carinho Que me fale de amor Das coisas belas da vida Das coisas lindas da paz Das coisas belas da vida Das coisas lindas da paz Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu não tenho estilo, portanto não hostil, mas não é para mim o costar uniforme. Eu não tenho integrado do tipo ideal, eu tenho sempre o impressionante, portanto não contra o amor, eu não sei mesmo, portanto não é para o amor, mas não é para para o tanto que é preciso que a gente se abençoe e que a gente se abençoe, com uma flecha que nos ilusiona, não é para que a gente se abençoe e que a gente se abençoe, não. O que a gente se abençoe e que a gente se abençoe, com uma flecha que nos ilusiona, não não. O que a gente se abençoe e que a gente se abençoe, com uma flecha que a gente se abençoe, não. A gente se abençoe e queいました querempos humanos. A gente se abençoe e que a gente se abençoe e goes constantemente, com uma flecha que a gente se abençoe e que a gente se abençoe e gostou. E que o s'empoisonne Com uma flecha Que nos ilusiona Qu'on s'attache E que o s'emprisonne Mas não impede Que l'on s'abandonne O que o s'emprisonne O que o s'emprisonne O que o s'emprisonne Tchau. 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 Tchau.